Mano, minha vida não é um filme, luz, câmera e ação Me contem por aí, ando no modo avião Minha tropa tá pronta pro crime, só moleque bom Camisa de time, cabelinho na régua Mano, minha vida não é um filme, luz, câmera e ação Me contem por aí, ando no modo avião Minha tropa tá pronta pro crime Quero ver o seu trem Quero ver o seu trem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Sabe quem cê é compromisso Quero ver o meu, matar ele, sou operador E você não tá vivo, eu sei que cê não foi atrás Cabe que você morreu de mim Tá ligado, né, meu amor Eu te macho, por isso que eu gosto de seu fim Ei, 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 sei, não Manda seu verso no rosto final Não, não, cê não é o que luta mais para hoje Cê fez sem sinal Que nem passar em baixo da mortiça não tem Você sabe que eu passei meu músico Quero ver se quando eu sou italique Pode me chamar de alaguste Isso que cê não me entende fazendo cristalho Porque cê é o fim Sabe que eu fiquei sem sinal Ninguém é bom Claro, o marco é muito ruim Eu sei que você não me entende fazendo cristalho te macho Tá ligado, mano, que você é todo feio Por isso você vai pro buraco Yeah, não, para no buraco Cê sabe é o que brinde, deixa eu te falar Cê para de roubar agora Você é buraco da team Marca MC, Avatar Pega a visão Pode palma encostar Você sabe Essa é a disciplina Mas eu vou voltar Azulão Vai lá e tenta trazer uma boa rima Ah, como é que você fala que você é a team? Cê tá ligado nem meu nome mesmo pra CD? Realmente você é o team Por que eu te ganhei? Você já tá azul de saber Isso que você não me entendeu Fazendo seu ventalho Passando no tente que eu faço assim Falou Azulão Vai buscar outro cara Ele não trouxe você Seria MC? Eu tô azul de saber mano Você não tá entendo que essa ideia não é bacana Na verdade Azul é só olímpicos Não tem isso que eu escolhi essa semana Mas tá tranquilo Você tá ligado mano Que agora é do sequela Eu prefiro que tá azul de força E você que tá amarelo É isso É isso É isso Sem mais relogas Quem acha que deu marca A minha esquerda Vai barulho Pelo contrário Quem acha que Marco foi Eu acho que Niga foi melhor Faz barulho Ó a gente enrolou tudo então Pra ser justo Barulho pra Marco Barulho pra Niga 2 a 0 Marco Vamos que vamos chapolar Mas É isso Inggrado Seja B Puta que pariu, vai esse cara no drill Puta que pariu, vai esse cara no drill Hoje é Deus é um dia de sorte, irmão Eu vim para tirar sua paz Se o primeiro round foi fácil Eu vou rimar mais pra que se soltar mais Mas você sabe que o bagulho é de verdade Rima no cabeça flow Mas se o outro lado é temente É espírito, o santo é de show Isso que você não entende fazer no cristal E você é freguês Não preciso de sorte e trego De quanto foi, agora tem três Eu sei que você não atrasse É diferente, parceiro na fé Eu prometi que eu ouço Falo de raiva, quando eu roubaro, ela não vê O único grego que eu conheço, ele é da sorte, irmão É o tabaco, aquele que viu a vó fumada E você não aguenta o trago É a visão do que fala, mano Você sabe que não pode par Eu sou tipo trevo de seis, seis, seis folhas Trazendo pra você azar Trevo de seis folhas Tá ligado, mano? Sabe que essa é a levada Trevo de seis folhas Você trouxe Qual poder é toda a sua decorada Isso que você não me entende Tá ligado, né? Mano, você leva um cacete Como é que fala que não é muito tabaco? Lá com o arco que morre com o rape Na moral Você sabe que é só parada O pulmão corre Vai tomar no cu Se eu fumar Vai ser cigala É só parada de beber É coisa de prebole Tenho a visão do que eu já te falo Você tá ligado, mano Para de boberra É que não é por causa da minha voz Se eu tivesse com o arco que era parada Vai estar na sua presidireira Olha aí esse cara parceiro Por isso mano Você monta as demência Como é que fala que não fuma rape Sendo que você não manda rap com a ciência Sabe quem é essa é a levada? Você nunca fumou rape Por isso você dá um bato no pote dos caras Toma uma batalha, rapaziada Cuidado com as coisas aí É jogar na cara, né? É jogar na cara, nossa Pra dar palma aí pode estar Ae, vamos que vamos sem mais Quem finalizou Foi ele pra minha direita Quem acha que deu ele pra minha direita Faz barulho Pelo contrário Quem acha que Marco foi melhor Faz barulho, né? 2 a 0 Ae, bate palma com os MC aí